Música 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 Olha que paternista, palma pra Celso, gente! Música 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 Sempre iria desistir E não iria perder Não perdi, não sei, sofrer Que não aguento, foi difícil aprender Que foi o cheiro, mas não está bem errado É que nem se liga Mas não espalhar, valer, rolar Eu não sabia nem mais Tudo sabia Mulher, não sei, sofrer E não vai ser, o que eu disse E satisfeita dizer que sofrer de amor não me deixa feliz E satisfeita dizer que sofrer de amor é feliz